Com os avanços tecnológicos, também cresceram as facilidades dos serviços digitalizados. Pela internet é possível realizar operações bancárias, fazer compras online e até mesmo marcar uma consulta médica. Facilidades que também já são oferecidas nos serviços públicos prestados à população pelo governo federal. Pelo portal de serviços, o cidadão consegue, por exemplo, solicitar o salário maternidade, a carteira de trabalho ou até mesmo a aposentadoria por idade. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o governo federal oferece mais de 1.800 serviços públicos, mas apenas cerca de 40% deles são digitais. Com o rede.gov.br, lançado neste evento de inovação, a ideia é avançar na digitalização dos serviços prestados ao cidadão. O Estado se torna mais ágil e eficiente e é importante destacar que ao mesmo tempo e o mesmo esforço de digitalização de serviços é feito por estados e municípios. Por isso, precisamos trabalhar de forma articulada com eles. A Rede Nacional de Governo Digital, rede.gov.br, se propõe endereçar este desafio, aproximando os entes para que possam atuar de forma conjunta e coordenada. A rede.gov.br vai integrar o fluxo de informações entre as administrações federal, estaduais e municipais e, com isto, reduzir a burocracia e ampliar as ofertas de serviços. Todos, como puderam perceber pelas palavras do Esteves, passam a ter acesso a um serviço melhor e mais barato. Aliás, dizia-me o ministro Esteves que toda a transformação digital que já promovemos no governo gerou uma economia, é interessante esse aspecto, não é? Que passa de 600 milhões de reais, economia que será ainda maior ou a rede que está...